Porque sou o cavaleio andante Que mora no teu livro de aventuras Podes vir chorar no meu peito As mágoas e as desventuras Sempre que o vento te ralhe E a chuva de maio te molhe Sempre que o teu barco encalhe E a vida passa e não te molhe Porque sou o cavaleio andante Que o teu velho medo inventou Podes vir chorar no meu peito Pois sabes sempre onde estou Sempre que a rádio diga Que a América roubou a lua Ou que um louco te persiga E te chamo nomes na rua Porque sou o que chega e conta Mentiras que te fazem feliz E tu vibras com histórias De viagens que eu nunca fiz Podes vir chorar no meu peito Longe de tudo o que é mau Que eu vou estar sempre ao teu lado Que eu vou estar sempre ao teu lado No meu cavalo de pau Que eu vou estar sempre ao teu lado Que eu vou estar sempre ao teu lado